E aí 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 Fala aí galera beleza estou de volta com mais uma parte de Gun Gravebord e vamos lá A continuidade aqui, vou deixar mais uma fase Neste modo Cartunesco Aqui Eu gostei não vou mentir não, achei legal esse filtro aqui Mas aí vai de cada um né Eu mudei um pouco Mudei um pouco Mudei a fúria na parte anterior Eu coloquei uma fúria lá, eu usei, achei mó bosta Só pega de perto Então eu mudei e coloquei uma outra Um pouco mais que testa ela E lembrando se inscreva no canal, já se inscreve pra dar uma força Bora E pra quem não tem Gamepad, esse jogo tá na promoção Tá, eu tô falando isso aqui, eu não sei nem quando eu vou postar então Eu não sei né Deixa eu compensar isso na Gamepad e zerar esse jogo logo Opa Dá essa explosão aqui Coisa estranha Tô louco, não morreu Tô louco, não morreu Tô doidão, tô doidão, tô doidão Tem um par de bicho aqui Aqui tá perigoso Tem um par de bicho E mudou o cenário né, aquele cenário em fábrica, esse bagulho que tá, tava chato A Scrax, esses bichos podem me derrubar Eita Que isso O negócio de aumentar o dano das balas ajudou bastante Serio mesmo Tô matando as bichos muito fácil Ah não Não, não Onde eu fiquei aqui, meu deus Não, eu vou morrer Eu estou bugado Eu estou bugado Não, eu vou morrer Não 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 E agora Não Não Cara Eu fiquei bugado ali Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom Tentei voltar de alguma maneira, mas não deu Pô, começou do zero Aí tá de sacanagem, pô Aí tá de sacanagem, hein Aí tá de brincadeira Porra 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 Do zero Que isso, Joe Aí não, porra Vambora logo então Opa Opa O que é isso aqui Me derrubou, velho Tá louco, velho Agora tá longe já Tá Tá esperto aqui, mano Porra aqui, ó Porra aqui, dá um caminho ali do outro lado Ah, não dá não É louco, por isso que dava Por isso que aqui Ia sair ali do outro lado Não dá nada Tá esperto Me derruba Eu não quero cair de novo não Opa, então a volta que ainda não é fechada Aqui da ponte mesmo, só Tirando de longe Eu não quero cair de novo Isso, um tempo Opa 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 Tá doido Opa 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 Ih, rapaz, eu tô achando que a gente tem que ficar pulando nessas plataformas aí, se foi, se não tô achando, você errou? Não, eu acho que não, não sei, tem um caminho aqui Ixi, jump no container, aí, fodeu Ih, rapaz, ferrou, hein, parceirada, ferrou porque, isso aqui vai dar muito ruim Isso aqui vai dar muito ruim Meu Deus, eu acho que tem que cair ali Oh, quase que eu caí, calma aí, rapaziada, calma aí Ih, aí, quase me derrubaram Eu vou embora Ah, não, Gravy, pelo amor de Deus, não seja tonto Caralho, velho, porra, aí não é boito, ainda bem que não morreu, pelo menos Nossa senhora, que bicho, hein Mas, cadê esse porno que tá atirando em mim? Vem, 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 vem Não consigo mirar nele Droga Não, mano, aqui tava aberto, hein Tem realmente a necessidade de Ó Bicho Tentar de novo, né Tem que pular de novo no container Olha o rolê Tinha passagem ali, mas acho que o pessoal abriu depois que Mano, de onde tá vindo esses caras, velho? Sério mesmo Caramba, hein Cuidado, meu filho Cuidado, Gravy Ó, que que é isso? Ah, quase que eu bati no ferro aqui, doido Aqui que eu caí, ó Aqui ele tá enganchando, mano Ah, eu tenho que andar pela parte de metal, ó Agora que eu me liguei, ó Tá vendo que tem um caminho aqui, ó Ah, não Ah, não, tá de brincadeira, pô Não, de novo, pô Não, de novo, não Então é isso que eu caio aí nesses bichos? Ah, tá de sacanagem, pô Pô, aquele pulo ali foi esquisito mesmo também, né Pulo ruim de fazer, velho O Gravy, ele é pesado Esse Essa hormona gigante Vai cair de novo É que nem fala, né A pressa é o inimigo da perfeição Aí a gente vai indo aqui, ó A gente vai só caindo Se eu chegar ali, né Tem até uns caras ali, já Eu vou matar eles logo antes que eles me atrapalhem Oh, meu Deus Pra onde que é? É pra lá Isso aqui não tá legal Não tá muito bom isso aqui Rapaz Cuidado Aqui agora que é culpa um problema, hein Vou esperar, vou esperar Tá esquisito o pulo aqui Beleza Quase, quase chegando ao nosso objetivo Gravy, eu te encontrei Cuidado Ah, esses caras queriam me derrubar, ferrou Ai meu Deus, ai meu Deus Você tá doido, hein Pula pra onde agora? Pra cá? Ah, deu certo Tá doido Opa, esse bichão Olha o bichão Tô louco, mano Por que que eu tô tomando porrada aqui? Olha o louco Tô louco, tio Pera daí, loucão É boss É boss É boss É nada Nem dizer Não recorde A parada é pra cá De cair Não vou Arriscar não Porque tá parecendo Eu tô achando que é um vidro ali Mas não sei Não vou arriscar não Não dá pra ter certeza Não, não dá pra ter certeza 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 Oh meu Deus Oh meu Deus Oh meu Deus Vamo aí Caciu, eu ouvi no vozes do além Aí os vizinhos aqui conversando na janela Os caras vêm de Tipo um ir na casa do outro Pra trocar ideia não Ficar um gritando da janela do outro Que é Complicado né Faz o piso Nossa, faz o piso Tá grande, tá não? É que eu também morri pra caramba Morri não né Fiquei rolando aquela parte de pulo lá Ai, 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 ai Tá bom, tá bom Ah, eu não usei a fura Eu não vou usar aqui Deixa eu ver como é que é o negócio Vem bastante bicho aqui, ó Deixa eu ver Deixa eu ver Gasta uma barrinha de fura só Não gasta um monte Nossa, tá caindo um monte de bagulho na cabeça Deixa eu ir embora os vermes chatos do caramba Vou matar, vou matar Vou matar, vou matar Porque eu não quero Beleza, beleza São uns bichão então Ah não, eu tô botando errado Mas tá bom Fura ajuda pra caramba também Agora tem que ir rápido pra poder usar né Eu uso a fura Nem ninguém inimigo Ai meu Deus do céu Olha só Acabou Meu Deus Tô entendendo nada Tá tremendo tudo Grave é muito lento mano Grave, watch out Never came across Orgmen like this They seem to be very much controlled Tá aí Mais uma fase concluída de Gun Grave Gore E é isso Espero que vocês tenham gostado Se gostou se inscreve no canal Pra dar uma força Vou ficando por aqui Até a próxima Fui Tchau 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 Tchau